Em poucos instantes está começando mais um Codex Live World of Warcraft, onde eu e vocês jogamos juntos esse grande MMO World of Warcraft. PVE, PVP, Achievement Riot, tudo isso juntos e você pode participar, tem que participar independente de sua classe ou do seu servidor, todos podem participar. Então vem assistir, não perca. A CIDADE NO BRASIL